Fui encarregado de dar uma palavra então, já no início, sobre o discipulado fortalecendo a família, visto que é o nosso tema desse ano. Estamos trabalhando sobre esse tema do ano 2017, discipulado fortalecendo a família. A nossa preocupação com a família. E hoje então vamos falar sobre isso. O versículo 42 de Atos dos Apóstolos, foi o que nós colocamos aqui para tematizar o assunto. O pastor fez a leitura do Salmo 128 e muito importante, onde revela uma família bem sucedida ali. Mas o texto diz, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Todos os dias, nas casas, ensinando a palavra. Vamos falar um pouquinho sobre família. O que é uma família? Como se forma uma família? Família é composta do pai, a mãe e filhos. Isso forma uma família. Deus fez um casamento no Jardim do Éden com Adão e Eva. E depois do Novo Testamento, Maria, José e Jesus, formando a família. Assim como também os animais têm suas famílias, os vegetais, as aves, os peixes. Tudo tem família. Se cria, vive, se reproduz, se multiplica em família. E a família, ela não é feita só com homem, mulher e filhos, mas ela se solidifica com espiritualidade, com relacionamento e com cuidado. Família é algo da parte de Deus. É uma instituição divina que se transformou e é o berço da aprendizagem social. É na família que se aprende as coisas. Os primeiros passos, as primeiras coisas se aprendem na família. É ali, no berço. Família também é o modelo dos costumes sociais. Tudo que a sociedade sabe, como estrutura, aprendeu em família. A família também é o elo de ligação das gerações. Geração antiga e geração que está se formando e geração que virá. Isso é família. Uma família bem-sucedida, no Salmo 128, que fez a leitura do pastor, é a família que teme ao Senhor, a família que anda nos caminhos do Senhor. Uma família que tem um pai que trabalha, um pai que luta, uma mãe guerreira, batalhadora, que está junto dos seus filhos, um grupo de filhos unidos. Isso forma uma família bem-sucedida. Mas essa família, a família que teme ao Senhor, falando e pensando em família como igreja, como pastor, passando uma intenção da visão que nós temos. Como igreja, como pastor, eu me preocupo com a família, no contexto geral. Por isso, estamos trabalhando as famílias da igreja, as faixas etárias, desde a criancinha. Nós, tendo crianças bem cuidadas, nós teremos adolescentes dóceis, fáceis de trabalhar, bem formados, bem saudáveis. Nós, trabalhando os adolescentes da igreja, nós teremos jovens bem formados, jovens saudáveis, jovens fáceis de trabalhar. Nós, trabalhando os nossos jovens, nós teremos casais bem-sucedidos no seu relacionamento, bem-sucedidos nas suas vidas e nas suas futuras famílias. Trabalhando esses casais, nós teremos uma família, no contexto geral, bem-sucedida, conforme é a família do Salmo 128. E, acima de tudo, essa implantação da espiritualidade, dos ensinamentos, da formação da família cristã. Eu estava olhando um sábio que escreveu alguma coisa e dei um resumo naquele livreto e aprendi algumas coisas. E uma delas, eu gostaria de citar aqui, que são os cinco princípios que determinam uma família funcionando, uma família abençoada. Esta família, em primeiro lugar, o primeiro princípio de uma família é exatamente o relacionamento sexual equilibrado e dentro do limite. Este tem sido um dos fatores que destrói a família, envergonha a família, separa as famílias, arrebenta com as famílias, esfacela os lares, um relacionamento sexual equilibrado. Para isso acontecer, num contexto de família, nós temos que trabalhar contra, em primeiro lugar, os desvios. E, quando nós falamos em desvios no contexto sexual, estamos falando da influência que vem como uma coisa satânica arrasadora para tirar os nossos filhos da presença de Deus, tirar as crianças e levá-los por um caminho que não é bom. Movimentos se levantam, sociedades tentando se formar, para trabalhar leis tentando serem aprovadas, para desviar a família do foco. Falando ainda nisso, nós somos contra e temos que trabalhar contra o adultério. Essas coisas são princípios que estragam a família, são princípios que deterioram a família. O adultério está acontecendo em muitos lares, casais se separando, um traindo o outro, problemas que chegam para nós atender no gabinete pastoral. Nós vamos ver a razão das separações, facilmente se vê pessoas trocarem de cônjuge, dentro de igreja também já está acontecendo. Lá, a cada tempo se vê aquele homem que viveu tantos anos com aquela mulher, já está com outra mulher, congregando normalmente. Isso nos preocupa e nós precisamos trabalhar contra, pregar contra, ir para o público da nossa igreja e ensinar contra adultério, contra a prostituição, contra prostituição, promiscuidade, para contrariar, porque um dos princípios que determina o funcionamento verdadeiro de uma família é a sexualidade ou o sexo dentro do limite bíblico, daquilo que Deus ensina. A nossa visão é proteger as famílias do pecado e da destruição. Um outro princípio é a criação dos filhos, criança leva tempo para amadurar, amadurecer, criança leva tempo para se criar, eles nascem e são dependentes e eles precisam serem cuidados desde pequenos e depois que nasce na casa da gente um filho, nunca mais parece que se emancipa, nos preocupa quando são bebês, porque eles são bebês, nos preocupam quando são crianças, porque são crianças, quando são adolescentes, porque são adolescentes, quando são jovens, porque são jovens, quando se casam, porque se casaram e quando estão trabalhando e têm netos e nós nunca tiramos mais a preocupação, porque nasceu um filho, nasce um grande compromisso e nós temos que ter consciência disso, que uma criança leva tempo para amadurecer e ela não tem condições de decidir sozinha, de fazer as coisas pela sua própria cabecinha. E esta vida dessa criança precisa ser uma vida de educação, educação cristã, educação bíblica, educação responsável, uma boa educação, uma educação dentro da ordem sagrada, bíblica e cristã que a igreja do Senhor ensina. É uma vida de treinamento, pois se nós não treinar essa criança, nós traremos o transtorno social, transtorno para a vida da criança, para a vida do adolescente, do jovem, conforme vai se criando e no final de tudo um problema sério para a sua família. Estaremos criando crianças irresponsáveis, sem sabedoria, sem educação, que não tem condições de enfrentar a sociedade como um bom cidadão, uma boa cidadã no dia de amanhã. E então nós teremos o fracasso ou o sucesso. Se nós ensinarmos bem, nós teremos sucesso na nossa família, teremos sucesso com os nossos filhos, a igreja terá sucesso com essas faixas etárias, mas se nós não ensinarmos bem, não criá-los bem, nós teremos fracassos. Isso está claro e nós vemos e acompanhamos todos os dias. Outra coisa também que é um dos princípios é a questão econômica. Nós precisamos pensar na questão econômica de cada casa, de cada família e na questão de igreja também. Por quê? Porque é ali que nós cuidamos, tratando do filho, dando comida para ele, até ele se virar por si mesmo. O crente também. Nós vamos cuidando dele e tratando dele, ensinando ele, até que ele consiga dar o seu próprio fruto. Ainda na questão econômica, nós precisamos lutar pela sobrevivência espiritual das famílias, como cada família luta pela sobrevivência financeira. Existem famílias pobres, que um trabalha para pagar o aluguel, outro trabalha para comprar comida e outro trabalha para pagar as prestações das coisas que compram, da roupa, do calçado, daquilo que compram. É uma unidade para a família poder viver e se dar bem. Na igreja também. Nós precisamos se unir. Um faz uma coisa, outro faz outra, dentro da casa do Senhor, para poder manter as famílias na presença do Senhor. Ainda na questão econômica, nós precisamos sempre pensar em trabalhos, em profissão para os nossos filhos. Também na igreja. Quando as pessoas se convertem, que vêm servir a Deus da igreja, passam pelo discipulado, passam pelo grupo Novo Viver, passam pelos departamentos, já vão se integrando. Nós temos que também orientá-los a descobrir aquilo que eles gostam de fazer, quais são os seus talentos, qual é a vontade maior que ele tem dentro da igreja, e já integrá-lo no trabalho do Senhor. Uma outra coisa também, um outro princípio, é a educação. A criança já nasce trabalhando contra os princípios bons, mas o pai e a mãe vai lutando com ela, lutando para ensiná-lo, educá-lo no caminho certo. O cristão vem para a igreja, mas ele tem a sua natureza pecaminosa, o seu jeito de ser, os seus defeitos, e a igreja tem que trabalhar para orientá-lo em tudo. O seu idioma cristão, sua forma de agir, como a criança também. Aprende em casa e quando vai para o colégio, já vai sabendo a sua definição de fé, o seu idioma, ele já vai com uma noção muito boa para enfrentar o mundo lá fora. Na educação, sai de casa, já com as orientações de seus pais, e isso é muito importante, a pessoa poderá sair de dentro de casa, enfrentar o contexto social com vantagens ou em desvantagens. O cristão pode também enfrentar o mundo com vantagens ou com desvantagens, depende daquilo que foi ensinado e daquilo que ele aprendeu aqui. Se há uma preocupação dentro da igreja de nós formar os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, formar os nossos novos convertidos para serem bons cristãos, bem-sucedidos na vida pessoal, na vida familiar e do lado de fora, eles serão. Se nós não orientarmos, quando eles saírem daqui de dentro, que eles encontrarem as primeiras lutas, as primeiras tentações, os primeiros problemas, eles vão cair da graça de Deus. E em quinto lugar, a proteção e a profissão de fé da criança. Veja só, quantas pessoas que hoje estão na igreja fracassadas na fé, não conseguem criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque eles também não estão na presença do Senhor. A sua profissão de fé é muito fraca e nós temos que voltar a trabalhar nisso, voltar a desenvolver a espiritualidade dentro da nossa casa, voltar a desenvolver a espiritualidade do nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa família, para que a nossa casa se transforme numa extensão da igreja. Para que a nossa casa se transforme num pedacinho dos céus. Para que a nossa casa se transforme num lugar que Deus tem prazer em operar, em abençoar. Mas vamos para algumas causas, que destroem, desintegram e desfazem uma família bem-sucedida. Eu falei já, já citei aqui o adultério que eu tinha colocado em primeiro lugar. Porque nós pregamos motivação na igreja, pregamos paz, pregamos milagres, pregamos prosperidade, pregamos tudo aquilo que é bom para elevar as pessoas. E nós esquecemos que Satanás com suas astúcias entrou nas famílias dos lares. Vêm pessoas precisando se converter para a igreja, precisando ouvir uma palavra de libertação na igreja. E nós, motivação e motivação e motivação. Que Deus nos use com autoridade e graça, para que as nossas pregações sejam como labaredas de fogo. E as pessoas venham arder como lenhas. E possam queimar na presença do Senhor. E ter uma conversão sincera. E Deus fazer milagre na sua casa, na sua vida, na sua família. Glória a Deus. Mas, além do pecado, da traição, nós temos a frieza no relacionamento. Por causa da distância. Frieza no relacionamento por causa da falta de comunicação. Frieza no relacionamento por falta de um abraço. Por falta de um beijo. Por falta de um elogio. Por falta de uma declaração de amor. Entre marido e mulher. Essa frieza ter acabado com o amor dos casais. É comum eu receber casais que me dizem, pastor, eu não amo mais ela. Não sinto mais nada por ela. Ele dizer ou ela dizer também. Esses dias, um homem me procurou chorando. E disse, pastor, minha mulher é linda. Eu amo minha mulher. Eu casei-me com ela. Mas ela não me chama mais atenção. A frieza do relacionamento, especialmente na área sexual, entrou na nossa casa. Acabou com o nosso casamento. Minha mulher já não tem mais vontade de ficar com a gente. Ela quer estar saindo sozinha. Porque ela viu que o nosso casamento está quebrado. Quantos estão com o casamento quebrado? Com o casamento por um fio. Com o casamento arruinado, infeccionado. Por causa da frieza do relacionamento. Por que que entrou essa frieza? Por causa do individualismo. Cada um pensa por si. Cada um quer só para si. Um não pensa pelo outro. O amor esfriou. E isso vai deteriorando a família. Num contexto social. Num contexto espiritual não é diferente. Nossa frieza no relacionamento com Jesus. Se eu não oro. Se eu não jejuo. Se eu não estudo a palavra de Deus. Se eu não trabalho o meu coração para ser humilde. Se eu não trabalho o meu coração para ser um homem quebrantado. Um homem agradecido. Um homem quebrado diante do Senhor. Deixar o orgulho. A exaltação. Entrar na minha vida. Eu esfrio com o meu relacionamento com Deus. E eu não sinto mais a presença de Deus. Eu venho para a igreja, mas sou como um cadáver ambulante. Sou como um homem morto. Entro de casa da mesma forma. Não glorifico a Jesus. Jesus não tem prazer de operar na minha vida. Irmãos. Nós não podemos confundir as coisas. Existem crentes que não gostam mais de fazer culto. Gostam só de fazer cursos. E não culto. Essa semana passada. Eu estava orientando o irmão sobre a diferença de culto e curso. Eu disse que os cursos que nós oferecemos na igreja. São cursos para preparar você. São para você. Mas o culto é para Deus. No curso você vai, interage, aprende e só recebe. No culto você vai para adorar. Você vai para glorificar. Você vai para prestar um culto de adoração ao teu Deus. Você faz tudo o que é melhor da tua vida. E vai para a igreja para adorar a Deus. Independente do cantor que vai cantar. Do pregador que vai pregar. Eu venho para a igreja para me adorar o meu Deus. Não precisa eu aprender nada aquele dia. Não precisa eu questionar quem cantou e quem pregou. Não precisa eu querer avaliar se foi boa a pregação. Se foi bom o hino. Eu não vim para avaliar hinos ou pregações. Porque foi feito para Deus. Eu vim para adorar o meu Deus. Que vive e reina para todos sempre. Vamos ensinar o nosso povo, irmãos. Os nossos novos convertidos. Que quando nós estamos dando um curso para eles. Nós estamos dando para eles. Eles estão enriquecendo. Mas quando eles vêm para a igreja. Eles vêm para adorar. O que recebeu, amém. Mas ele veio para entregar para Deus. A alma. A adoração. O louvor. As suas ofertas. As suas contribuições. E tudo o que ele tem para oferecer a Deus. E porque nós invertemos os valores. Isso nos traz frieza. Por causa do individualismo. Só queremos receber. Frieza no relacionamento da família cristã. Outra coisa. Sistema mundano. Quantos crentes que adotaram o sistema mundano para a sua vida. É o sistema mundano no namoro. É o sistema mundano no comportamento. Na vida cristã geral. É o sistema mundano. Alguém está esperando uma pessoa se converter. Cheio de problemas. Para se unir e ficar que nem ele. E nós queremos que a família cristã. Espere a pessoa se converter. E traga a pessoa para ser que nem ele. Traga a pessoa para ser que nem ela. Pessoa crente, transformada. Temente, lavada no sangue do Senhor Jesus. Pessoa que cultua, que adora. E se prepara para ir para os céus. Quando a igreja ganha almas. Essas vidas que ainda não estão libertas. Não pode tirar a igreja do foco. Não pode tirar a igreja da presença de Deus. É a igreja que tem que segurar essa gente. Se nós não cuidar. Nossa vida espiritual. Vai abaixo. Nossos novos convertidos. Não mudarão de comportamento e de vida. Serão da mesma forma. Ficarão e não entrarão no reino dos céus. Outra coisa. Que também é uma causa da desintegração da família espiritual. A família igreja. E também das famílias. É a sensação de direito. Ou de maior merecimento. Quantas vezes a gente encontra pessoas que ao invés de ser agradecido. Eles tratais de honra. E isso nós temos que ensinar os novos convertidos. Para eles não ter essa sensação de maior direito. De querer, de merecer mais. Eu mereço mais. Eu não estou sendo honrado. Eu não estou sendo valorizado. Não estão me vendo. E você sofre muito para manter uma pessoa assim. Porque o dia que você não honrar e não elogiar. Você perde a pessoa. Então tem que ensinar lá dentro da casa. Já quando aceitou a Jesus. A ser um crente agradecido. Que reconheça que não merece. A grande salvação. Não merece a honra de ser um filho de Deus. Não merece a misericórdia de ser um filho de Deus. Mas vive por misericórdia. Ter uma vida de gratidão. Isso temos até no nosso ministério. Pessoas que têm essa sensação. Isso estraga a pessoa. Outra coisa também. Que é uma das causas. É querer ser mais. No contexto social. E também espiritual. No contexto social nós poderíamos pensar. Querer ser um doutor. E não é. Querer ser um chefe. E não é. Querer ser rico e aparentar. E não é. No contexto espiritual. No contexto de igreja. Querer ser maior do que seu líder. Maior do que seu mestre. Maior do que o seu discipulador. Maior do que o seu orientador. Querer ser o tal. Nós estamos errando, irmãos. Quando pessoas se convertem. Especialmente empresários. Quando pessoas com grau secular se convertem. Pessoas com formação acadêmica. Nós pegamos. E trazemos já. Para cima do púlpito. Artistas. Pessoas com essas qualidades. E essas pessoas vêm. Nasceram ontem. Não foram quebrantados. Não foram transformados. Não foram libertos. E nós já enchemos de honra. E o egoísmo toma conta. E colocamos em cima do púlpito. Enquanto tem pessoas com 30 anos. Orando na igreja. Que tem temor de Deus. Que não peca. Que é um exemplo na igreja. E nós colocamos essas pessoas. Aqui em cima. Já para ser nosso líder. E ficamos reverenciando. Esses tais de futuros pastores. Alguns já se intitulam de pastores. É comum você encontrar. Uma pessoa que é um diácono. Um auxiliar. Um presbítero da igreja. Se intitulando pastor. Ou se chamando de pastor. E se estraga o ministério. Estraga as pessoas. E nós não formaremos pessoas. Se nós fizermos assim. Cada um é no caminho. Nasceu ontem. É um advogado. Mas é um novo convertido. Sabe bastante dar do direito. Mas a vida de fé. Quem sabe. É quem tem experiência com Deus. É um médico. Mas ele nasceu ontem. Ele precisa aprender a palavra de Deus. É um artista lá no mundo. Aqui dentro é um servo de Deus. Tem que aprender a palavra de Deus. Vim para a escola dominical. Vim para o discipulado. E aprender. Para nós formar. Uma família cristã. Verdadeira. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu colhi aqui. Alguns exemplos de famílias. Para os irmãos pensados. Porque o tempo é muito escasso. Para desenvolver um tema. Com mais abrangência. Mas pense na família de Jefté. Como era a família de Jefté. Do capítulo 11. De Juízes. Uma família que tinha um filho. Que era o Jefté. Esse filho tinha suas situações dentro da sua casa. Veja a família de Davi. Os problemas da família de Davi. O que tinha dentro da sua casa. Poderíamos citar pecados. Poderíamos citar traições. Poderíamos citar um monte de coisa. Erros. Até homicídio. Em Juízes capítulo 14. A família de Sansão. Como era a família de Sansão. Como Sansão tentou gerar a sua família. Na promiscuidade. No pecado. Na rebeldia. Na desobediência com seus pais. Como foi a vida de Sansão. Citando rápido. A disputa de José. De Jacó. E Esaú. Ainda noventa de sua mãe. Uma família de disputa. Uma família de briga. Uma família de contenda. Já antes de nascer. A família de Adão. Adão e Eva. Longe. Distância. Se Adão estivesse perto. A serpente talvez não teria enganado Eva. A família longe. Um do outro. Deus tem um projeto. Com a família. Mas Satanás também. Tem o seu projeto. Com a família. Os irmãos não estão ainda com esse livrinho. Vai ser distribuído. Que hora pastor? No intervalo vai ser distribuído as pastas então. Para os nossos irmãos. Eu peguei correndo ali. Para poder ministrar. A matéria que os irmãos terão aqui. Dentro desse livro. A minha matéria. Discipulado. Fortalecendo a família. Mas veja só. Um deputado. Lá da Câmara dos Deputados Federais. Ele disse algumas coisas. Eu queria citar duas aqui. Que ele falou. Sobre. A questão de. Homossexualismo e tal. Ele disse. Eu acho inadmissível. Que psicólogos voluntários. Tratem indivíduos. Que querem deixar o comportamento. Que aí. Ele não aceita. E agora foi aprovada uma lei. Que os psicólogos podem tratar. Podem cuidar. Podem orientar. Quem quiser fugir. Ele disse uma coisa. Muito mais berrante. Ele disse que. Tratamento hormonal. E remoção cirúrgica. De pênis. Deve ser permitido. Deve ser permitido. Para menino de oito anos. Mesmo sem a permissão dos pais. Deputado. Ele disse isso. E eu recebi. Pelo whatsapp. Um. Um testemunho. De uma mãe. Talvez vocês receberam também. Ela tinha um filho. De quatro anos. E esse menino. Começou a ter. Umas conversas estranhas. Com ela. E como ele não tinha. Contato com outras pessoas. Ela. Começou a ouvir. O menininho. De quatro anos. E o menininho. Disse. Que recebia. Na sala. De sua casa. Uma visita. Todos os dias. E era um amigo. Que se trajava. De roupa branca. Chapéu branco. E gravata vermelha. E esse amigo. Disse. Que é a mentira do pai. E mentira da mãe. Que ele era menino. Ele podia ser menina. E quando o pai e a mãe. Dissesse que ele era menino. Era mentira. E quando a mãe. Escutou isso. Ela ficou muito arrepiada. E ela disse. Você encontra onde esse teu amigo. Ele vem e senta na minha sala. E ele está sentado lá no sofá. E ela foi com o menino até a sala. E disse. Onde está teu amigo. Ele disse. Está ali sentado. E ela não via nada. E ela ficava arrepiada. Satanás dentro da casa. Na forma daquele príncipe. De roupa branca. Chapéu branco. E gravata vermelha. Orientando o menino. E ela começou daí. Ver os brinquedos. Que ele brincava. Que ele pedia. Para eles comprarem. E ela viu. Que eram os bonequinhos. Que ele assistia. Na televisão. E ela começou a assistir. Os programinhas de televisão. Que ele assistia. E ela viu. Erros terríveis. Bob Esponja. Cartoon. Bem 10. Essas coisas ela viu. Como eu não conheço isso. Eu só escrevi aqui. Para citar para os irmãos. Que conhecem melhor do que eu. Diz que todas as rebeldias do Bem 10. O menino estava imitando. Nos outros desenhos. Bonecos. Se beijando. Dois bonecos masculinos. Como que fossem amantes. Que é isso meus irmãos. O desvio. Da família. E a influência satânica. Dentro da família. Se Satanás está entrando. Dentro das casas. Para ensinar as pessoas. Desde criança. Satanás está entrando. E participando. Muitas vezes. Dos nossos cultos. Para tirar a atenção. Das pessoas. E tirar a espiritualidade. Das pessoas. E você. Que dirige um culto. E prega a palavra. Sofre. Muitas vezes. Porque há um peso. Muito grande. Há uma companhia maligna. Na vida de alguém. Que precisa. Da libertação espiritual. Do poder de Deus. Que venha limpar. Essa vida. Lavar essa vida. Dentro da igreja do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar agora. Ficamos em pé. Meu tempo terminou. É 10 horas e 4 minutos. E eu quero fazer oração exclusiva. Pelas famílias agora. Glória a Deus. Depois ainda no comentário. Vai ter aqui. A importância do discipulado no lar. Que vamos aprender bastante. Vamos aprender também. Sobre. O discipulado. Fortalecer da família. Do culto doméstico. A forma com que nós nos reunimos com a família. Para orar dentro de casa. Fazer oração. Ler a Bíblia. A palavra de Deus. Não tem inovação nenhuma. É só a seriedade com a palavra de Deus. Depois nós vamos aprender também. Sobre o discipulado. Alcançando. Uma família. E esta família. Alcançando outra família. Dentro das nossas casas. Oremos pela família nesta hora. Amado Deus. Pai Celestial. Nós estamos na tua presença nesta hora. Agradecidos a ti. Por esta pequena intervenção. No início. Senhor do trabalho. Desse nosso quinto congresso. Quando estamos falando sobre o nosso tema. O discipulado. Fortalecendo a família. Sabemos que os temas serão diferenciados. Serão temas diferentes. Que irão atingir todas as necessidades. Que nós temos para este momento. Das pessoas que o Senhor nos trouxe. Para estar conosco. Eu quero te agradecer Senhor. Porque aqui está. Representantes de várias famílias. Casais. Irmãos. Irmãs. Mulheres. E homens. Jovens. Que vieram representar as suas famílias. Eu quero pedir a ti nesta hora Senhor. Que haja uma intervenção do Senhor. Sobre a vida. Desta pessoa que está aqui. Tu sabe. O que precisa no seu lar. Tu sabe o que precisa na sua casa. Tu sabe a maior necessidade Senhor. Alguns. É a necessidade espiritual. Não consegue mais orar. A família está desintegrada. A casa. Perdeu o ambiente sagrado. O ambiente não é mais um ambiente de paz. Mas é um ambiente carregado. Usa o teu servo. Para abençoar essas vidas. Para orar naquela congregação. Naquela igreja. Naquele ponto de trabalho. Naquela reunião doméstica. Para a limpeza das famílias. Casais Senhor. Que estão se deteriorando. Na área do casamento. Com problemas. Na área do adultério. Da traição. Tem misericórdia. Que o temor do Senhor. Que os cuidados do Senhor. Que a proteção do Senhor. Vem atingir esse casamento. Essa família. E essa casa. Seja Senhor abençoada. Olha para aquele moço. Ou para aquela moça. Que está sofrendo espiritualmente. Falando. E não consegue te servir. Não tem força Senhor. Não tem forças. Para orar. Buscar a tua face. Usa o teu servo. Com sabedoria e graça. Usa o teu filho. Com sabedoria e graça. Senhor. Que ao sair daqui. Se preocupe. Em ensinar Senhor. Os primeiros passos. Da fé cristã. Começando Senhor. Pelo departamento infantil. Departamento de adolescente. De jovens. Casais. Toda a igreja envolvida. Na espiritualidade. Na oração. No jejum. Na consagração Senhor. Abençoe meu Deus. Em nome de Jesus. O ministério dos teus filhos. Que são pastores. Da tua obra. Obreiros. Pregadores. E pregadoras. Da tua palavra. Palestrantes. Que dão palestras. Para a família. Que dão palestras. Para os adolescentes. E para os jovens. Usa Senhor. Com temas específicos. Com sabedoria. Com trabalhos. Com trabalhos criativos. Para que possamos arrancar Senhor. Do lamaçal. Do lodo. Do pecado. E ver o crescimento da igreja. Ver a multiplicação. De crentes com qualidades. Crentes cheios do teu espírito. Crentes lavados do teu sangue. Crentes espirituais Senhor. Ajuda-nos Senhor. Segurar as nossas famílias. Nossas casas. Segurar a tua igreja Senhor. Com a tua graça. Com o teu poder. E com a tua bondade. Deus ajuda a nós desenvolver. As orações dentro de casa. Com a família inteira. Em nome de Jesus. Que voltemos a dobrar os joelhos. E estar orando diante de ti. Um período Senhor. Regularmente em nosso lar. Que voltemos a fazer as campanhas de oração. Nas nossas igrejas. E congregações. Para podermos Senhor. Ter a tua presença. Bem perto de todos nós. Ajuda-nos. Que este seminário. Que este congresso. Venha Senhor. Ser uma bênção. Para as nossas vidas. Um despertar. Para as nossas vidas. Para o nosso ministério. Em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. E te louvamos ó Pai. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. 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 Obrigado.